Chegamos ao mês de dezembro e é um mês muito importante, o dezembro laranja. E o dezembro laranja é voltado para a prevenção do câncer de pele. E algumas medidas são fundamentais para proteger contra o câncer de pele. Uma delas, gente, está na aplicação do protetor solar, do filtro solar, e sua reaplicação durante o dia. Isso é muito importante para prevenir o câncer de pele. Outras medidas também, gente, são usar roupas adequadas e que tenham proteção solar, né? Assim, vai proteger a sua pele de todos aqueles radicais que prejudicam a nossa pele. E também evitar o sol nos piores horários. O sol que você toma hoje pode ser um problema no futuro.